Eu sou a única que tá aqui pro lado de fora da escola, não estou podendo entrar de jeito nenhum, não posso estudar de jeito nenhum, eu tenho prova hoje e eu tô sendo impedida de entrar. A questão não é se eu vacinei ou não, a questão não é a apresentação de documento, isso aqui é um crime que eles estão fazendo, cara, um crime. Eu sou a única que tô aqui pro lado de fora da escola do IFNMG, Instituição Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Araçaíde. E eu tô aqui, pai, com vontade de ir no banheiro, com vontade de beber água, não posso entrar de jeito nenhum. É um mar ou nem outra cidade, eu venho todo dia no ônibus e eu tô aqui, não posso entrar. Isso é desumano, gente, é desumano, eu vou falar a verdade pra vocês. Ai, meu Deus. É desumano. É desumano. É desumano. É desumano. É desumano. É desumano.